Desculpa! 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 O quê é isto? É o telefone? É! Estou. O bebê, já nasceu? Não. Não, o bebê ainda não nasceu. É só o Sr. Sala perguntar se está tudo bem. Sim, está tudo bem. A avó Cayena e a Paprika estão a almoçar. Nós, nós estamos a brincar às pistas da Blue. Sim. Tudo ótimo. Ok, depois falamos. Adeus. Com licença. Duarte, podes dizer que chegou o correio? Estava à espera, à espera. E tu nada? Desculpa, caixa do correio. Ok, prepara-te. Chegou. Olá, caixa do correio. Olá, caixa do correio.